Tudo canto, hein? Vem aqui, você vai correr a turma, pô. Pra quem jogou o Maracanã. Faça essa filmagem aí, que aqui foi o início de tudo, pô. O final... Foi o início de tudo, tô terminando, não iniciei. Ai, acabei doido de dar a 10, ó. A 10, não é? Deixa eu dizer uma coisa aqui, a turma, isso é um segredo, a turma. 2009, eu não fui campeão brasileiro. Quando eu cheguei em Juazeiro, sabe onde foi que eu vim fazer uma mistura depois do gol? Aqui. Mostra o campo aí pra rapaziada do Flamengo, eu vim fazer uma mistura depois do jogo 2009. Limpou a minha vista. Hã? Hã?